A gente desde o início do programa viu o Marcos Braz falando a história do Gabigol, da renovação. A gente já vai entrar no assunto do Gabigol, mas vamos em linha gerais aqui deste Flamengo. Que, André, a gente quando teve o Paulo Calçado semana passada, falávamos sobre essa coisa. Olha, quanto o Corinthians jogou muito bem, podia ter goleado, não goleou e quase levou empate. E se fosse o Tite, provavelmente estaria, olha, não matou e tudo mais. Mas é inegável que em dois jogos há uma diferença geral. Os jogadores, da forma de jogar, eu queria que você apontasse. Como é que você vê essas diferenças? Há a utilização de uma memória de determinados jogadores, temporadas anteriores, aquilo que o Flamengo fez no sentido de ser um time mais generoso ofensivamente, que é o que se espera de uma equipe talentosa como o Flamengo já há muitos anos, como se fosse uma coisa automática. E nem sempre é automático. Mas quando você tem um treinador que já chegou na posição de técnico do time com essa intenção, foi companheiro desses jogadores, acho que muda o diálogo, muda o relacionamento. Além daquela motivação inicial que toda troca de comando técnico gera imediatamente, existe alguém que chegou com uma proposta que a maioria dos jogadores do Flamengo conhece, que o torcedor gosta. A estreia dele contra o Corinthians, depois de dois dias de treino, chamou a atenção pelo primeiro tempo, o volume do Flamengo, a primeira meia hora, a quantidade de chances que o Flamengo criou, e depois, perdão, pelo raciocínio de que o Flamengo deveria ter vencido por mais do que apenas um gol. Nesse aspecto, a imagem do jogo contra o Bahia foi até melhor. Não só porque o Flamengo acabou fazendo o segundo gol, num pênalti que não tem explicação, não é uma agressão dentro da área, mas o Flamengo foi mais regular durante o jogo. Eu não diria que ele foi tão brilhante do ponto de vista da quantidade de chances e da maneira como pressionou o adversário, como fez no primeiro tempo com o Corinthians, mas se você pensar no jogo inteiro, a minha impressão é que a atuação coletiva do Flamengo foi até superior à da estreia do Felipe Luiz no jogo da Copa do Brasil. E a partir de agora é investir nisso e trabalhar mais. Tem um problema e, ao mesmo tempo, algumas soluções. Data FIFA, o Flamengo não vai jogar, o Felipe Luiz vai poder continuar trabalhando, mas o Flamengo perde vários jogadores para as seleções sul-americanas. Então, é uma situação que a gente abordou aqui muitas vezes, que não deveria acontecer. Não é por apenas a seleção brasileira que as competições de futebol no Brasil devem parar nessas datas FIFA anunciadas pelo calendário internacional do futebol com vários anos de antecedência. O que esse Flamengo mudou, Dona? Postura. E, principalmente, isso que o André trouxe, que o Felipe Luiz, por cinco anos, foi companheiro desses caras. Então, ele conhece as características dos jogadores e como eles ficam confortáveis e está tentando resgatar um pouco de um funcionamento que deu certo no passado. O recorte pequeno até agora é muito positivo. Outra equipe. A gente falava muito, e deveria falar mesmo, sobre a questão física. Jogadores que estavam exaustos, que não conseguiam desempenhar um nível intenso. Você está dois, Arrascaeta e Delacruz. Olha como eles estão mais participativos e mostram mais energia com o Felipe. Então, tem um impacto aí da postura de um treinador que está chegando e que conseguiu, de certa forma, motivar esses jogadores e encantar um pouco para que eles consigam fazer o que ele deseja. E eu fico muito apegado à diferença de coletivas, porque coletivas falam sobre ideias também. Eu até acho que o Tite, na carreira dele, em alguns momentos conseguiu fazer equipes ofensivas, com repertório e agradáveis, inclusive na seleção, principalmente naquele ciclo pré-2018. Só que quando eu via o último recorte do Tite no Flamengo, ele falava muito sobre equilíbrio. O Felipe Luiz acabou de falar sobre correr riscos, sobre ser um time mais protagonista. E a gente consegue ver isso em campo quando o Flamengo pressiona alto, com o Tite tentou fazer isso até um limite que a parte física permitiu, mas perdeu, já pressiona muito rápido, a forma como o Flamengo já consegue abafar para retomar o controle. Muita posse de bola e um time que está criando com mais naturalidade, com mais fluidez. Poderia ter feito resultados mais amplos até contra a Corinthians e contra o próprio Bahia. Você tem um crescimento de alguns jogadores ali, ficando mais confortáveis. Então, acho que é um time que mostra o início de uma retomada na temporada de ponto de vista de rendimento. Aquele Flamengo que em alguns momentos estava muito engessado, muito previsível, que buscava muito só o cruzamento, com camisa 9. Eu tenho visto um algo a mais, uma variação maior de jogadas. Acho que muito por conta desse conhecimento que o Felipe tem da característica dos jogadores. E aí ele está deixando esses jogadores bem acomodados dentro desse sistema aí. Óbvio, é um recorte pequeno. Vai existir oscilação. Essa questão da data FIFA já acaba prejudicando uma evolução ainda maior, porque ele não tem vários jogadores importantes ali para trabalhar. Mas eu tenho gostado bastante do início dessa trajetória do Felipe como técnico do Flamengo. Ele está colocando as ideias que ele mostrava no Sub-17 e no Sub-20 no elenco profissional. André, a gente sabe que para ter a sensação de um ano bom, a Copa do Brasil é o caminho. O brasileiro dá ali para carregar alguma dignidade, mas eu pergunto para você, com essa mudança, uma vibe diferente, a Copa do Brasil em que o Flamengo é favorito, o que você imagina desse fim de ano para ser um fim de ano que permita ao Rubro Neu falar ou, opa, esse fim de ano faz com que a gente imagine coisas maiores com o Felipe Luiz? Pois é, a mudança na comissão técnica ela altera várias coisas, né? Uma delas é a forma como o time encara o Campeonato Brasileiro, porque é preciso jogar. Então, alguns jogadores, determinadas figuras, ganham oportunidade. Outros jogadores perdem, faz parte, mas todos entendem de maneira honesta que quando existe uma mudança na comissão técnica, esse tipo de coisa é natural, é praticamente obrigatório. Chega um novo treinador com outras ideias, ele vai fazer escolhas diferentes em relação a jogadores. O ambiente não se ressente desse tipo de coisa. Ao contrário, num primeiro momento, o ambiente melhora. E, assim, a distância, né, externamente, a impressão que se tem é que o ambiente, de fato, melhorou. Isso acontece com quase todas as mudanças de comando técnico. quando chega para dar as ordens um ex-companheiro de vários desses jogadores, a coisa fica ainda melhor, né? Porque é o que o Donan acabou de dizer, o que eu mencionei no início. O jogador que estava ali, dentro do vestiário, tem o conhecimento, tem a amizade, é um outro tipo de conversa, mesmo que agora, hierarquicamente, ele esteja acima daqueles que eram seus companheiros. E a forma de olhar o Campeonato Brasileiro, ela muda. Em vez de ser quase que uma procissão em relação à última rodada, o Flamengo, agora, com um novo time, uma nova maneira de jogar, novos jogadores em campo, precisa de rodagem até o último jogo, até a última rodada, para conseguir a melhor classificação possível. Mas é óbvio que a nota da temporada vai passar muito pelo que o Flamengo conseguir fazer na Copa do Brasil. A gente vai seguir falando do Flamengo agora no assunto Gabigol, porque o Marcos Brás deu uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício e falou o tom é diferente sobre a história do Gabigol, a renovação do Gabigol, mas deixou uma condição no ar. Eu acho, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não, ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou, oficialmente ainda, que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar, o casal está brigado, mas ninguém quer separar, ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com Felipe Luiz agora, com o Felipe Luiz, você tem aí uns novos ares e um novo norte que de repente a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Hoje eu faço 300 jogos com a mesa do Flamengo e isso para mim é muito especial, principalmente com vocês. E eu sei, vocês sabem, todo mundo aqui sabe, o quanto uma vitória do Flamengo aumenta tudo, a expectativa, a moral, a alegria no final de semana, então eu peço o seguinte, hoje é uma final. Aí o Gabigol, uma pré-eleção, calma aí, você vai falar, se não tivesse passado bem não teria divulgado a pré-eleção, calma aí, André, porque tem o Felipe Luiz para apresentar elementos para o nosso debate. Fala, Felipe Luiz, sobre Gabigol. Toda informação, na função que ele tem como atacante, ele tem que desempenhar um papel. E ele fez isso, tudo o que eu pedi, tudo o que eu pedi hoje no jogo ele fez, ele atacou o espaço quando eu falei que ele tinha que atacar, ele entrou na área quando ele tinha que entrar, ele entrou no lugar certo, ele tentou não perder bola de costas, tudo o que eu pedi ele fez. O jogador vai ter jogos melhores e piores, tem fases melhores e piores, vai ter momentos com muita confiança, onde até vai exagerar e vão ter momentos de baixíssima confiança como eu mesmo passei com a camisa do Flamengo. O Gabriel, a hora que eu conheço ele, que a bola começar a entrar, que ele se desenvolver mais, que agora vamos ter tempo para treinar ele, e aí eu acho que ele vai voltar a recuperar a confiança que ele perdeu, que não é rápido, é muito, eu sempre falava para os jogadores da base, no futebol a confiança é muito difícil de você conseguir estar com confiança, mas é muito rápido para perdê-lo. Então, ele está nesse processo agora de recuperar a confiança, de ter aquela força para fazer gol, e a hora que ele entrar, eu confio muito nele, o time precisa dele, os jogadores precisam dele, gostam dele, e com certeza ele vai ajudar muito daqui até o final, e eu vou, como eu falei, fazer de tudo para que ele, e o Carlinhos, e o Bruno, e todos, o Plata que pode jogar aí, todos eles possam crescer junto com a equipe. Já vou com você, André, mas vou começar com o Donan, porque para você eu tenho uma pergunta mais específica. Donan, episódio Gabigol, a novela segue, mas teve um ponto da virada, um turning point, e aí Donan? É nítido, né? Eu nunca tinha visto o Braz falando de uma maneira mais alegre, mais otimista sobre o caso Gabigol, para a jornalista Raíssa Simplício ali, e foi justamente o que ele fez. Agora, de uma maneira velada, ficam, deixa no ar o Braz que ele não renovaria contra o Tite, então. O fator que mudou foi o novo técnico, o Felipe Luiz. ele frisa isso, agora com o Felipe Luiz isso pode ser modificado. E acho também que o Felipe Luiz ele tem uma boa vontade, não é uma boa vontade, uma confiança que ele pode resgatar um jogador que está numa boa idade ainda, que tem uma identificação enorme com a torcida e com o clube, é um dos maiores ídolos e um símbolo dessa geração vitoriosa, ele acha que ele pode resgatar a confiança. Eu acho que o Gabigol nunca se sentiu acolhido pelo Tite, e eu não estou colocando o Gabigol como vítima porque ele também é culpado em muitos casos, né? Vamos buscar lá atrás como é que ele comemorou o título e passou o recado para o Tite, quando ficou de fora de convocação. E dentro da forma como o Tite armava o Flamengo, a característica do Gabigol não se enquadrava. Agora é diferente com o Felipe. Eu acho que ele está muito distante ainda de ser aquele Gabigol, protagonista, que empilhotasse, sendo decisivo, fazendo muitos gols, mas eu já vejo uma melhora nele, na parte física, sendo mais participativo. O Felipe Luiz falou muito sobre isso, fez um bom jogo contra o Corinthians, abaixo dos companheiros, mas foi bem, quase marcou de letra, fez um gol ali impedido, milimétrico. Eu acho que pode ter um final feliz. Vai depender muito do rendimento do Gabigol daqui para frente e também do ajuste principal, parte financeira. tem que entender, o Gabigol também precisa entender o que ele está entregando para o clube de retribuição técnica e aí tudo faz parte de uma negociação, mas com certeza ele está muito mais motivado, ele tem uma voz agora, um papel de liderança, sei que o André vai falar sobre a questão da preleção, mas eu acho que com o Tite ele não tinha essa voz, ele era o último da fila, agora ele passa a ser uma liderança escutada, ouvida e acho que com confiança qualquer trabalhador rende mais, é natural, não só o Gabigol, a gente aqui também. O que eu ia te perguntar, André, a gente falou sobre Gabigol rigorosamente todos os meses desse ano, todos, até no ano que passado, tinha ele indo em podcast, falando, e aí o caso Gabigol geralmente eram os personagens, Gabigol, Braz, os protagonistas, o Tite se esquivando, o Landinha eventualmente, e era, a gente vinha um elemento novo, a gente vinha aqui, falava sobre o elemento novo, mas a discussão era rigorosamente a mesma coisa. agora a gente tem, parece outra coisa, em nenhum momento o Braz falava sorrindo, com algum bom humor, com malemolência, era uma coisa bruta, era assim, um concreto falando. E aí eu te pergunto, é o que o Dono assinalizou? Estão colocando na conta do Tite, mas assim, pode até ser verdade, não estou nem falando que estão usando o Tite de bola expoiatória, está ficando com o cara de que Tite e Gabigol não trabalhavam, a questão não era Flamengo e Gabigol? Bom, primeiro é bom ver o Marcos Braz de bom humor, mesmo não tendo sido eleito, como vereador no Rio de Janeiro, é bom vê-lo de volta aos assuntos do Flamengo e tratando desse caso nessa entrevista aí que a gente viu. O Braz é o mesmo dirigente que falou nos seguintes termos a respeito do Gabriel, pelo menos na última vez que nós ouvimos, não é impossível, mas é improvável a respeito da permanência dele. O tom era outro, a expressão facial era outra, o momento era outro, a comissão técnica do Tite ainda trabalhava ali e é claro que a relação mudou, é evidente que mudou e qualquer treinador que substituísse o Tite não precisaria ser o Felipe Ruiz, colocaria evidentemente o Gabriel Barbosa como titular desde o início do primeiro jogo do seu trabalho, do seu período, porque essa pessoa chega para mudar e essa pessoa chega sem bagagem. Realmente, o Tite não contava com o Gabriel. Agora, uma coisa é a utilização do Gabriel no time, outra coisa é a renovação de contrato do Gabriel. É claro que ambas estão ligadas, mas o Felipe, o outro treinador que chegasse no lugar dele, tem um certo conforto, porque ele não traz nada do que havia antigamente e qualquer mudança que ele fizer não só pode ser bem-vinda, tem grandes chances de ser bem-vinda, como é algo considerado absolutamente normal. Como se trata de um ex-companheiro do Gabriel, alguém que se dava bem com ele, é absolutamente natural a relação de confiança e dá para ver, é muito melhor a relação pessoal, não necessariamente profissional, mas pessoal, entre o Felipe e o Gabriel do que era a relação Tite e Gabriel. E isso vai para o dia a dia, é claro. nos últimos dias, nos últimos jogos do Tite, era notável, como ele não contava com o Gabriel. E agora, tem uma série de oportunidades a serem aproveitadas, o Pedro está machucado, o Flamengo precisa de um jogador para atuar no ataque, essa é a posição em que o Gabriel se sente mais confortável, ele sabe que ele pode fazer um bom ano, se ele for decisivo no que resta da temporada, em especial na Copa do Brasil, a imagem dele vai mudar radicalmente, talvez, se ele quiser mesmo continuar no Flamengo, a oportunidade apareça de uma rediscussão dos valores, do prazo do contrato, todos os entraves podem ser discutidos, por que não? Agora, muda muito, muda do técnico do Flamengo para com o Gabriel, muda do Gabriel para com a sua situação, mas ele mesmo também já deu entrevistas muito diferentes em relação ao tom e a perspectiva do que essa que a gente viu do Marcos Braz, o próprio Gabriel já falou de maneira bem sombria em zonas mistas anteriormente a respeito da possibilidade de ele ficar, mas as coisas mudam no futebol, o dinamismo do jogo de futebol não aparece só nas vitórias e derrotas, aparece nesse tipo de alteração, de mudança de clima, de ambiente de um jogador no seu clube. Mas me incomoda essa ideia que a declaração do Braz traz de colocar muito só na conta do treinador. Primeiro, a gente não está lidando com qualquer jogador, a gente está lidando com o ídolo da torcida rubro-negra, um jogador ainda com uma boa idade, eu não acho que o Gabigol acabou pro futebol, tanto que ele já tem uma melhora, acho que ele precisava de uma confiança. É natural, se você não tem o Pedro, o melhor camisa 9 do país, jogador de seleção brasileira, é natural que a segunda opção pra CS9 dentro do elenco disponível pro Flamengo seja o Gabigol. com o Tite era o Carlinhos, era o Bruno Henrique, o Gabigol era o último da lista. Então, acho que o Filipe Luiz foi inteligente, analisou o que ele tinha de cenário, para o Bruno Henrique se adaptar ali era um pouco mais complicado, um jogador que precisa de mais campo aberto, vindo da esquerda pra dentro, ali ele rende mais. Pro Gabigol, no ajuste fino, eu acho que não vai ser imediatamente que ele vai voltar a ser aquele jogador, mas eu acho que ele pode voltar a ser importante, voltar a ser decisivo pra esse Flamengo. E aí acaba sendo também algo que joga contra o Tite, porque o Tite insistiu muito em estilo de jogo que priorizavam o 9 e tinha o Gabigol, aí faltou o repertório. Se eu não tenho o Pedro, tentar encontrar uma outra alternativa, recuperar um jogador, faltou o repertório de entender a característica do atleta e tentar potencializá-lo dentro do time titular do Flamengo. E pra fechar da minha parte, aqui é uma crítica construtiva, é completamente diferente a coletiva do Tite pra do Felipe Luiz. Eu acho o Tite muito competente, mas eu acho que ele tem falhado na forma de se comunicar. Ele rodeando muito, não indo ao ponto, deixando muita coisa no ar. O Felipe, ele tem sido mais direto, tem sido genuíno nas declarações. Eu acho que isso também é uma forma de se comunicar melhor com a torcida do Flamengo. Eles sabem onde ele tá pisando. Ele é um ídolo do Flamengo. Ele conhece a instituição, ele conhece os dirigentes que lá estão. Então, acho que esse estilo dele também tá sendo um estilo que tá fortalecendo o vínculo e a sinergia geral de tudo que envolve o Flamengo no momento. Tem gostado bastante das coletivas dele. Não tô colocando ele num pedestal, só acho que é interessante a forma como ele tem se comunicado, até pra um cara que tá iniciando a trajetória como técnico de um elenco profissional. Flamengo, que venceu no Brasileiro, é o quarto colocado. E agora a gente fala sobre essa luta pelo título. O Flamengo entrou na luta pelo título ou ela se resume a dois times, Botafogo e Palmeiras ou três, Botafogo, Palmeiras e Fortaleza? Após a rodada do final de semana, o líder voltou a abrir três pontos de vantagem para o segundo.